E aí, gamer! Aqui quem fala é o Mestre Yoda e hoje eu vim trazer pra você mais uma análise de Mestre Yoda e hoje eu vim trazer pra você um jogaço nessa análise. Horizon Chase Turbo. Tá com saudade de Top Gear? Tá com saudade? Então, pega esse jogo, aperta Start aqui embaixo no botão inscreva-se e você já sabe, vem comigo! E calma aí, calma, pequeno gafanhoto. Antes da gente continuar, se você gosta de Top Gear, eu tenho um vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui embaixo na descrição e aqui em cima no card. Dá uma olhadinha lá, mas assista esse vídeo antes, né? Então, vambora pro vídeo agora. E posso te dizer, meu amigo, Horizon Chase Turbo é um brinde aos anos 80 e 90. É desenvolvido e publicado pela Quiris Game Studio, uma empresa brasileira. Você sabia disso? Você não sabia que esse game foi feito por uma empresa brasileira? Pois é, meu amigo. Foi e foi feito de maneira muito carinhosa para todos os fãs da série Top Gear. E só por essa informação eu me sinto honrado de jogar esse game, com toda certeza. Mas é claro que Horizon Chase Turbo é muito mais do que isso. Muito mais do que um game produzido por produtora brasileira. E eu vou te falar agora as minhas impressões sobre esse game. E posso te adiantar aqui. Que jogo maravilhoso. Nossa, é muito bom jogar Horizon Chase Turbo. E assim, cada vez mais que passa, né? Óbvio que a tecnologia vai aumentando e os jogos de corrida impressionam e impressionam com muita violência, né? Seja com gráficos muito realistas ou físicas absurdas. E como exemplo disso, a gente tem a série Forza, né? Tanto o Motorsport como o Horizon, né? Um tem uma física muito bem apurada e o outro é mais arcade mesmo. Mas gráficos mesmo nos dois? Belíssimos, com toda certeza. Não tem como falar outra coisa. Mas vamos falar a série aqui, né? Você já sabe que gráfico a gente tem em todo lugar. Esse, a evolução gráfica é uma evolução natural da tecnologia. Mas tem hora que a gente quer sair um pouco dessa mesmice gráfica, né? E a gente quer experimentar games mais antigos, né? Tanto em questão gráfica como em questão de jogabilidade. A gente só quer acelerar, usar o nitro e vambora, meu amigo. Vambora pra frente, passar e chegar em primeiro. A gente só quer essa jogabilidade mais simples, não é verdade? E o Horizon Chase Turbo traz isso. E posso te dizer com toda certeza que você vai reviver os clássicos dos anos 80 e 90 como Top Gear, OutRun e Crows in USA, além de Rush. Você pode ter certeza que esses games que estão na sua memória vão ser revividos e nostalgiados, nem sei se existe essa palavra, por Horizon Chase Turbo. Mas se você pensa que Horizon Chase Turbo é apenas um game com uma roupagem antiga, você está muito enganado. O game tem uma identidade própria e você vai logo enxergar de cara quando abrir o game. E por isso eu digo a você, pise fundo, mas com responsabilidade, viu? Horizon Chase Turbo é um game com uma jogabilidade bem tranquila de ser dominada por qualquer jogador. visto que ele é baseado nos games antigos de corrida, né? Que a gente só tinha acelera e freia e no máximo nitro ali, né? Mas o Horizon traz controles muito precisos e com uma rápida resposta. Sua preocupação é acelerar, calcular o tempo da curva para diminuir a velocidade e usar o nitro em momentos certos e específicos. Tem gente que acha que jogo de corrida arcade é só acelerar, né? Mas tem que diminuir também, viu? Senão vai bater. Eu posso te dizer o seguinte, que Horizon Chase Turbo tem um chamado rolê pelo mundo, né? A gente tem vários modos de jogo, mas o objetivo principal é você dar a volta ao mundo e correr todas as corridas. O game oferece quatro modos de jogo, que podem ser apreciados, chamados de World Tour, Torneio, Playground e Resistência. Os nomes já são um pouco auto-explicativos, não é verdade? World Tour, por exemplo, é o equivalente ao modo campanha, onde você percorre todo o globo terrestre, né? Indo de país em país e competindo com os concorrentes. E você vai conquistando campeonatos e acumulando pontos para desbloquear novos desafios. E você aí pensou que era só participar, né? Tem que ganhar também, viu? O turbo passa por países como Estados Unidos, o nosso Brasilzão aqui da massa, né? A Grécia, Japão, Havaí e muitos outros. São mais de 100 pistas disponíveis e o legal é que cada país possui realmente sua identidade. Corridas próprias que representam muito bem cada nacionalidade. O que faz com que os cenários de Horizon Chase Turbo não sejam nada repetitivos. Correr em Brasília, por exemplo, é muito diferente do que correr numa pista na Grécia, por exemplo. Agora, aquele papo de ganhar todas as corridas não é necessariamente verdade, né? Você não precisa terminar todas as corridas em primeiro. Mas quanto maior a colocação que você está, melhor. Porque cada país tem os pontos específicos que você precisa conquistar para desbloquear ele. Além de chegar em primeiro, você também precisa coletar colecionáveis na pista para aumentar a sua pontuação. Por quê? Coletar todos os tokens, terminar com o tanque cheio e ainda em primeiro, meu amigo, vai te dar uma pontuação muito boa. E isso faz com que você libere automaticamente, mais rapidamente, várias pistas e outros países, além de novos carros para você conseguir utilizar no game. Também você consegue desbloquear corridas de melhoramento, que consistem em terminar pelo menos na terceira posição para que o item de Upgrade seja instalado em todos os seus carros. E quando você termina entre os três primeiros, você pode escolher entre três melhorias. E acredite, escolha com muita sabedoria. O modo torneio consiste em provar suas habilidades, ganhando as etapas dos campeonatos e somando pontos para se sagrar campeão. Isso é meio óbvio, na verdade, né? O torneio possui três níveis de dificuldade e a cada etapa é disputada em um país. Amador, normal e expert. Já o modo de resistência, que é liberado após vencer o World 2 ou todos os outros torneios, é um campeonato mais longo, eu diria assim. Onde você pode escolher correr entre 12 pistas, que é o mínimo, até as 109 pistas que estão presentes no game. Você tá doido de escolher 109? Dá não, velho. Caso você vença, você ganhará um carro especial. A novidade para versões de Xbox e Nintendo Switch ficam por conta do modo Playground, que eles são desafios atualizados de tempos em tempos com regras específicas, números de voltas e condições climáticas, para que os melhores tempos sejam batidos. Atualmente, o game conta com 34 carros, sendo que apenas 2 jogáveis no início do jogo e contam com várias cores. Quando você começa o game, realmente, você só tem um carro vermelho e um carro azul. Então, assim, você não tem muita opção, mas você vai desbloqueando aos poucos e carros melhores virão para você conseguir pontuações melhores e tempos melhores no game. E conforme você vai desbloqueando os novos carros, você vai ao delírio com os novos modelos, porque tem modelo muito bonito e também muito inusitado. Eu vou falar logo, logo. E a cada nitro que você utiliza é muito engraçado. Cada veículo tem um grito de guerra. E eu garanto a você, experimente todos. Tem uns muito engraçados. Claro que, para nós brasileiros, o destaque é o famoso carro da firma, né? Porque São Paulo, né? Puxa o R ali, com certeza vai ser firma. Que tem até uma escada em cima. Puta merda, os caras colocaram uma escada em cima de um Uno, velho. Mas o problema desse carro da firma é que ele bebe mais do que cachaceiro em boteque, viu? É complicado utilizar ele. E também a gente tem, além do carro da firma, uma estilosa Kombi. Parece até a Kombi do Scooby-Doo, cara. Ela é bem colorida. Então, assim, brasileiro que a gente está bem representado no game, hein? E a cada carro que você desbloqueia, cada um tem sua personalidade e seus skills personalizadas. É importante ressaltar que para cada país, determinado veículo é mais aconselhável pelas suas habilidades. Mas isso vai de cada um. Tem carro que é muito melhor no combustível, que ele tem mais combustível do que em velocidade. Em compensação, tem carro que acelera com muito mais rapidez e outros carros que são full veloz. Então, assim, você tem que pesar na balança porque tem muita corrida e tem curvas muito fechadas. E não vale a pena escolher o carro que corre mais, mas que não faz as curvas. A inteligência artificial dos outros carros é procedural. E quanto mais longe você estiver, mais difícil vai ficar os ultrapassagens. Eu passei muita raiva com isso, viu? E, consequentemente, as conquistas no lugar mais alto do pódio vão se tornando cada vez mais raras. E veja bem, eu disse que a inteligência artificial vai ficando mais difícil. Não quer dizer que ela seja injusta. Ela é na medida certa, viu? E o grande problema das colisões com a inteligência artificial é que, com certeza, você vai ficar muito pra trás. Não adianta bater na lateral do carro, você vai atrasar muito. Bater atrás, então, vixe, vai dar um trabalho pra você recuperar a distância perdida, viu? Aconselho a você, evite ao máximo bater em outro veículo. Agora, uma parte que me emocionou muito, na verdade, foram os gráficos e a trilha sonora. Pelo amor de Deus. Chega na primeira pista, que é no Brasil. E você começa a ouvir aquela musiquinha do Top Guia, clássico, Top Guia 1. Lágrima do canto do olho, viu? Que é muito emocionante. E aí E aí E aí E aí E aí E adivinha quem compôs as músicas do game? O lendário Barry Letty, o compositor da trilha sonora de Top Gear, Rush, entre outros jogos de corrida. É só ele, só o Barry. Não é ninguém não. Assim como a trilha sonora, os gráficos são de chorade tão belos e realmente é um sentimento de nostalgia misturado com a tecnologia atual, fazendo com que o clima retrô seja respeitado. E apesar da desvantagem da gente não ter um multiplayer online, a gente tem um multiplayer em tela dividida. Então você pode tirar um co-op com aquele amiguinho seu, com seu irmão, com a sua namorada, enfim, né? Você pode tirar um co-op com quem estiver perto de você. E apesar de o game não ter um co-op online, e isso faz muita falta e afetou muito na nota final do game, você vai ver daqui a pouco. Mas conta com a possibilidade de você bater os tempos do seu amigo, correndo contra tipo carro fantasma, sabe? Que você vai conseguindo ver aonde que o carro passou, o tempo dele, e você consegue fazer disputas nesse sentido de tempo, né? Mas a falta de co-op online é uma grande perda pro game. Enfim, né? Assim como a descrição do jogo, Horizon Chase Turbo é um tributo aos fãs de Top Gear e games antigos de corrida. Ele consegue trazer um ar nostálgico com maestria, e ao mesmo tempo mostra que o game tem sua personalidade própria. Trazendo elementos como o carro da firma, ele mostra identidade com o Brasil, já que os produtores são brasileiros, né? Horizon Chase Turbo é um orgulho. Horizon Chase Turbo faz com que qualquer pessoa, qualquer mesmo que tenha jogado os clássicos dos anos 90 e 80, sinta a nostalgia voltar e ao mesmo tempo faz com que os novos jogadores sintam a necessidade de acelerar a fundo, sem perder a essência pura do Top Gear. É extremamente nostálgico, gráficos belíssimos, trilha sonora impecável, multiplayer com tela dividida, mas ao mesmo tempo não tem co-op online, mas por tudo que foi analisado e avaliado, Horizon Chase Turbo merece uma grande nota 9 em nossa análise. É um jogo de fazer qualquer marmândio chorar de emoção. Eu mesmo já tenho mais de 50 horas, viu? Não sei quando eu vou parar, não. Acho que eu vou platinar o game, tá pertinho? Então, gamer, gostou da nossa análise sensacional de Horizon Chase Turbo? É um jogo muito bom e remete muito aos jogos antigos de corrida. Se você não pegou pra jogar ainda, tá esperando o quê, meu filho? Pega lá que Horizon Chase Turbo vai te fazer chorar de tanta nostalgia. E se você gostou deste vídeo, dá o like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber tudo do Mundo Gamer. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo e até mais, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho